Olá pessoal, meu nome é Luciana Freitas, sou uma mulher de cor branca, cabelos lisos, pretos, presos com um coque, estou usando óculos, brincos, pulseira e colar dourado, um cardigan preto de manga comprida com botões e decote B. Atrás de mim tem uma parede branca, junto comigo aqui no estúdio nós temos o intérprete de Libras Guilherme, ele tem pele clara, cabelos curtos, usa óculos, está usando uma camisa gola polo, manga curta, da cor preta e gola marrom. Atrás dele uma parede branca também. Eu represento o GT5 e hoje trago para vocês o tutorial sobre acessibilidade do Portal Bicentenário, com orientações sobre o assunto, porque o nosso portal é construído de forma coletiva para todos, todas e todes. Vamos lá? Acessibilidade do Portal Bicentenário, algumas contribuições. Considerando os sujeitos diferentes e a proposta do Portal Bicentenário, propomos algumas recomendações sobre acessibilidade, a fim de contribuir para que todos possam acessar, navegar e se apropriar dos conteúdos apresentados nesse espaço virtual de interação e conhecimentos. O intuito é que todas as pessoas que produzirem conteúdo procurem já o fazer em um formato acessível, para que o conteúdo seja o mais próximo que conseguimos do que chamamos de desenho universal. Trata-se de ações simples e se feitas no dia a dia das produções, poderemos evitar retrabalhos. As recomendações listadas abaixo estão voltadas para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão, Brasil 2015. Descrição. Para que o material audiovisual seja acessível a todos, todas e todes, é importante estarmos atentos à descrição das imagens. As pessoas com baixa visão e cegueira, além de outras pessoas, ainda que sem deficiência, se beneficiam desse recurso. Quando descrevemos uma imagem, oferecemos a oportunidade de que seu conteúdo informacional possa ser conhecido por outra via que não unicamente a visão. Na internet, existem tutoriais simples ensinando passo a passo para uma boa descrição. É possível, portanto, escrever sem dificuldades pequenas descrições e agregá-las às imagens que usamos. Desse modo, quem possuir um leitor de tela terá acesso direto a essa descrição. Da mesma maneira, o mediador em casa poderá se beneficiar da descrição para explicar o assunto proposto. O Facebook, por exemplo, conta com esse recurso por meio dele. é possível descrever as imagens postadas. Um exemplo é a imagem que está aqui na tela, com quatro quadros e no primeiro vemos três crianças de tamanhos diferentes. Pequena, média e grande. Cada uma está em cima de um caixote, diante de um tapume, tentando ver o campo de futebol. Logo abaixo, a palavra igualdade. Ao centro, no outro quadro, vemos as três crianças da mesma situação. Porém, a maior já não está em cima do caixote. A criança de tamanho médio está em cima de um caixote e a criança pequena em cima de dois caixotes. Logo abaixo, a palavra equidade. No terceiro quadro, a mesma situação. Porém, já não há mais o tapume e as crianças estão sem caixote diante de sua tela de arame. Logo abaixo, a palavra inclusão. O quarto quadro, que está localizado logo abaixo dos três primeiros, é possível ver a parte frontal do corpo de uma pessoa, com destaque nas suas mãos, que destroem a tela de arame. Logo abaixo, a palavra revolução. É um exemplo de descrição de imagem. Leitor de tela. Leitor de tela é um recurso disponível para ler o conteúdo que se apresenta na tela do notebook, PC ou celular. Quem tem um Windows 8 e 10 já encontra essa versão gratuita, atualizada e disponível de fábrica. O mesmo vale para aparelhos Android ou iOS. Há leitores de tela de diferentes tipos, inclusive uma versão gratuita, que pode ser baixada em outras máquinas, até mais antigas, chamadas NPDA. Pode haver também diferentes leitores para diferentes tipos de documentos. O site Ver com Palavras é uma referência nacional sobre o assunto. Ver com Palavras.com.br Audio descrição. Outro recurso importante é a audiodescrição. Trata-se de um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens. Para os vídeos que produzirem, sugerimos que incluam áudios descritos juntamente com eventuais textos escritos, ou quando os vídeos contiverem apenas imagens. Isso pode colaborar com as pessoas cegas e com baixa visão, além de tornar o conteúdo acessível aos estudantes que ainda estejam em processo de alfabetização. Para conhecer sobre a audiodescrição, nós temos o link, né, sobre o assunto e o site Ver com Palavras. E o livro da Lívia Mota, que fala sobre a audiodescrição na escola Abrindo Caminhos para a Leitura de Mundo. Também no site Ver com Palavras, ele está disponível em PDF. Aqui nós temos o link do vídeo no YouTube sobre a animação em audiodescrição sobre a COVID-19. Pode passar, por favor. Legenda. A legenda também é um recurso de acessibilidade importante que pode ser inserido nos vídeos produzidos através de apps, por exemplo. Na internet, existem vídeos já prontos e com esses recursos já inseridos. Algumas pessoas com surdez fazem uso dele também. Siga o link para conhecer um vídeo com uso de legenda. É esse link que está na tela, né, no YouTube e que vocês conseguem acessar vídeos ensinando sobre legenda. Interpretação em libras. É uma acessibilidade em libras. O profissional responsável pela interpretação em libras é o tradutor e intérprete de libras que possui competência tradutória para traduzir e interpretar conteúdos das línguas orais para a língua brasileira de sinais, libras. Sempre consulte um profissional experiente. Ao contratar um intérprete profissional, verifique se a formação condiz com a lei nº 12.319, para 2010, que regulamenta a produção. Janela de libras. Nas peças de educomunicação, as janelas de libras devem ser no tamanho indicado pelas normas da BNT. A recomendação estabelece que o tamanho da janela de libras deve ter, no mínimo, a metade da altura e um quarto da largura do televisor. Este é apenas um dos pontos para uma boa visualização dos sinais, entendimento do conteúdo e, por fim, o acesso à informação. Deve ficar preferencialmente no canto direito da tela. A importância está em oferecer o conteúdo em libras para que as pessoas surdas e usuárias dessa língua não fiquem alheias ao conteúdo e que todos possam ter a libras como acessibilidade, seja numa reportagem, programas de TV, live e outros. Em termos de pandemia, em termos de pandemia, os conteúdos virtuais ganham mais força e é necessário que estes estejam disponíveis para todos que queiram ter acesso através da libras, eliminando através dessas ações as barreiras da comunicação. Neste slide, nós temos as janelas de libras nas situações de reportagem, demonstrando o tamanho da janela dentro das normas e além do tamanho especificado. Temos também a janela com o avatar. Portal bicentenário. Recomendações para acessibilidade. Acessibilidade do portal, do site. Controles de aumento da fonte do site no alto da página. Alternação de contraste fundo claro com fonte escura, fundo escuro com fonte clara. Descrição de todas as imagens. Sintetizador de voz que leia o conteúdo, sendo este opcional, já que os softwares, leitores de tela, usados por pessoas com deficiência visual, já fazem esse trabalho. Evitar documentos não legíveis por softwares, leitores de tela, como, por exemplo, PDFs não consultáveis em formato de imagem. Ver libras, sendo este mais político do que eficaz em termos de entendimento da língua de sinais, que fica robotizada e com problemas de tradução. Utilizar as hashtags para cego ver e para todos verem em todas as publicações e descrever a imagem. Colocar legenda nos vídeos. Sempre que possível, pedir interpretação para libras dos vídeos aqui no site da UFMG, nae, barra, intérpretes. Legenda acessível de uma imagem para as redes sociais. Amanhã faremos uma live junto com a compensária Edu. Venha discutir com a gente sobre quais as narrativas que constituem o 7 de setembro como data histórica fundadora da nação brasileira. Acompanhe pelo nosso canal no YouTube e inscreva-se no canal para participar dessa conversa e receber nossas novidades. Aqui nós temos a legenda, né? Para cego ver, para todos verem. A imagem é um cartaz com fundo rosa e azul. Nele está escrito live, quarta, nove, barra, nove, né? Nove de setembro, às 17 horas, pensar ao vivo, no youtube.com, barra, pensar Edu. Tema, Independências no Brasil, Vivências e Memórias. No cartaz, a imagem dos participantes da live. Rosa de Fátima Chaloba, da Unesp, Vanderleia Assis, da Rede Municipal de Pernambuizonte, Luciano Mendes, UFMG, Tarsísio Mauro, UFMG, Frederico Rique, Grito dos Excluídos, BH. Na parte de baixo, estão as logomarcas do Portal Bicentenário e do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Por último, está a informação de que será oferecido o certificado. Acessibilidade nas lives e produções audiovisuais. Sempre que possível, o responsável pelo evento pode solicitar a intérprete de Libras ao núcleo de acessibilidade, a inclusão. Ativar o Close Caption dos vídeos do YouTube na aba de configurações do canal. Quando utilizar a imagem nas apresentações, é importante descrever de forma natural o que se vê na imagem, bem como sua audiodescrição, para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso. 2º, o desenho universal para a aprendizagem. É um conjunto de princípios, estratégias e ações que visam tornar o ensino acessível e funcional a todas as pessoas. Trata-se de um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante. Tem como objetivo a remoção de barreiras que antecipa a necessidade de um número maior de estudantes, compreendendo a existência das diferenças. O desenho universal para a aprendizagem é um conjunto de possibilidades, materiais flexíveis, técnicas e estratégias que busca ampliar a aprendizagem de alunos com ou sem deficiência. O objetivo é atingir o número maior possível de alunos, universalizando, portanto, a construção do conhecimento. As pessoas são diferentes na maneira como percebem e compreendem a informação que lhes é apresentada. Tem ainda diferenças socioculturais e econômicas, podem falar idiomas diversos e alguns têm deficiências intelectual, motora e sensorial. Considerações finais. Reconhecer a necessidade de criar oportunidades para que todos possam ser incluídos e terem acesso aos conteúdos disponibilizados, seja no modo virtual ou impresso. Implica desenvolver práticas que permitam múltiplos meios de envolvimento, de representação e de expressão. King Sears 2009. O DUA contribui para que o docente veja as possibilidades de ensino e aprendizagem dos seus alunos e contribua para que os conteúdos elaborados através das atividades didáticas sejam acessíveis a todos os estudantes inseridos no contexto educacional, seja modo virtual ou presencial. Dúvidas? Qualquer dúvida que tiverem, por favor, acessem o e-mail, enviem o e-mail para materiais. portal do bicentenário arroba gmail.com e nos enviem para que possamos atendê-los. um e-mail um e-mail um Obrigado.